Marcelo Córdoba é um ator argentino que estourou mesmo no México. O galã chegou no país lá no ano de 2004 e enfrentou muitas dificuldades até conseguir chegar à Televisa. Sim, ele passou por momentos difíceis até alcançar o êxito e se tornar um dos atores mais requisitados das novelas mexicanas. Passando por trabalhos de grande sucesso, como Sortilégio em 2009, onde ele viveu Roberto Mar de Amor em 2010, onde ele deu vida ao Dr. Hernan, um dos vilões. Interpretou o vilão Plutarco em Por Ela Sou Eva em 2012, O Vicente em Amores Verdadeiros, entre outros trabalhos. Apesar de uma vida profissional bem corrida, Marcelo sempre teve uma vida amorosa bem reservada, não tendo o hábito de mencionar com quem estava se relacionando. Em 2021, um amigo revelou em uma entrevista que Marcelo Córdoba estava namorando, praticamente casado com um de seus colegas de trabalho, o ator peruano Pietro Banuche, que já chegou a trabalhar com Marcelo em várias ocasiões. Vamos então saber um pouquinho mais sobre essa história, esse romance. Mas antes, só peço a você que faça sua inscrição no canal e bem ao lado, ative aquele sininho, sabe? Para ir recebendo as nossas notificações. O peruano Pietro Banuche começou sua carreira no México com participações em novelas como Belo de Nubia em 2003, Mundo de Feras em 2006, Fuego em La Sangre em 2008, entre outras participações. E aí foi construindo sua carreira e trabalhou em outras tramas ao lado de Marcelo Córdoba, como Sortilégio, Por Ela Sou Eva, De Quetequiero Tequiero, mas foi quando ambos trabalharam em A Gata de 2014 que o romance teria começado. Essa informação sobre o relacionamento de Marcelo Córdoba e Pietro Banuche foi dada por um amigo do casal de Galãs durante uma entrevista ao site mexicano TV Notas. Nessa entrevista, esse amigo revelou que os atores não assumem a relação por medo da rejeição, já que até hoje aquela teoria de que galãs de novelas que se assumem gays ou bi nunca mais conseguem trabalho. E isso ainda acaba sendo muito forte no meio televisivo. Quando fizeram a novela A Gata, Marcelo interpretou Xavier e Pietro interpretou Manuel. Lá, eles tinham muitas cenas juntos. E aí começaram a se conhecer bem melhor e uma amizade bem profunda começou a surgir também. Sempre que Marcelo fazia churrasco nos finais de semana para seus amigos, não deixava de convidar Pietro, que fazia o mesmo quando organizava algumas reuniões. Com essa aproximação toda, o encanto um com o outro foi surgindo e o amor também. Segundo esse amigo, ambos trocavam insinuações, mas foi Marcelo que deu o primeiro passo indo mais a fundo. Porém, ao mesmo tempo com muito cuidado também, já que nessa época Pietro tinha até uma namorada. Mas mesmo assim, as coisas foram acontecendo naturalmente até que perceberam que estavam apaixonados e não podiam negar mais isso. Desde 2015, eles vivem um romance sério, estão juntos há alguns anos, mas mantém esse relacionamento privado pelo medo de não terem mais trabalho. Mas mesmo assim, todos os amigos próximos sabem. A família também. E mesmo com a mãe de Pietro apoiando essa relação e ter ficado feliz quando soube desse romance, A família de Marcelo não teria gostado disso não, já que não esperava essa novidade. Isso segundo o amigo do casal. No entanto, nada que separasse os dois atores da televisa que estão até vivendo juntos. Foi inclusive Marcelo que se mudou para a casa de Pietro. E vivem assim mais próximos à natureza e sempre saem para passear com seus cachorros. O amigo do casal contou que esse namoro chega a ser invejável, de tão lindo que é, pois ambos vivem a vida deles, se amam e não se metem com ninguém. Marcelo e Pietro sempre publicam fotos juntos e muitos seguidores já até perceberam que os atores se amam mesmo e até postam muitos comentários carinhosos. Mesmo com a declaração desse amigo dos atores, nenhum deles declarou nada a respeito, mas mesmo assim desejamos todo o amor do mundo. Tudo de bom e muita felicidade, né? Você que é fã me conte, qual é o seu trabalho favorito de Marcelo Córdoba e de Pietro Banucci? Dê sua opinião de fã abaixo e já vá compartilhando conteúdo com os seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal, temos muito mais do mundo da TV mexicana para você bem aqui. Beijos pessoal, até a próxima! Tchau, tchau!